Eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E o teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha vida feia E o teu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a salva deixa minha liga presa Olha eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Caiu de gelo, hein? Eu tenho a cara de quem vai fuder minha vida Seu olhar é louca, eu vim sem saída Seu corpo é louca, eu vim sem saída A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Você tem a cara de quem vai fuder minha vida Toma, 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 toma O seu olhar é loucronio sem saída O seu corpo é loucronio sem saída Tá, tá, tá Aeritoral, muito desafio Música 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 Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria Mucilom Quer dar golpe de barriga Ela vem por cima, me amando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é o caminho sem saída E o seu corpo é o caminho sem saída E o seu alimento Tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é o caminho sem saída E o seu olhar é o caminho sem saída E o seu alimento Diretamente da onde vem, caralho, alô Me empresta um milhão pra estar Como é, amigo, tá liso, é? Trap está de bota ao sítio Quando assim é o hype, eu que sou o hype Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Kalev com Ziano, hit o tempo todo As bandida se molha, é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Eu bombei agora com invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto Chequei das mulha E tô andando estiloso com o Diorga no meu pé Ô parça na noite, Gabana Pega o que você quiser Moleque novo, o menor não me subestima Ouvir meu vulgo, sua pele se arrepia Eu te falei duvido e falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquistar da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro Eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia atrás Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Ó DJ, é o seguinte pai Tá pra gente falar de ostentação, cinheiro, tá bom? Falar de amor Bota o romântico, vai? Vai, 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 vai Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia Tô com temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Ô filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver tu casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que eu não tem comigo A ocasião é que faz com bandido Várias sereia nem é o carro bicho Veita minha tropa vai ficar ferido Nós dois se encontra fogo na mar enrolando Acredite ela é a deusa do tesão No final de semana chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Cereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cereia Cuidado com a onda o capitão vai te pegar Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Vai Rebola Ai calica Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga Ai calica Vai 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 calica Nossa vibe, nosso beijo combinou, amor E ela me chama de vida, muda minha vida E quando a fome bate, x tudo igual a vida Até quem vê de longe, sente que nóis combina Muito linda, até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama, vagabundo também leva a flor E quem diria que o amor em uma hora ia falar de amor Você é minha cura, me jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura, me cria, admito não vou negar Olha você é minha cura, me jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura, me cria, admito não vou negar E ela me chama de vida, muda minha vida E quando a fome bate, x tudo igual a vida Até quem vê de longe, sente que nóis combina Muito linda, até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama, vagabundo também leva a flor E quem diria que o amor em uma hora ia falar de amor Você é minha cura, me jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura, me cria, admito não vou negar Olha você é minha cura, vou jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura, me cria, admito não vou negar Eu vou negar Ah, amor Que é isso agora Que é isso agora Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Eu mais ficar imaginando não vai adiantar nada, nada E nem ficar cebado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, é que não have certeza Eu não tô bem, é que não se além Eu não tô bem, é que não cabe eu nessa mala aí não cœur Eu não tô bem, é que não cabe eu nessa mala aí também Você não tá飯ê é que não teve muita falta de Widecis könnten Churrada está começando 3, 2, 1 Viu a gatada na cintura novinha, sente o tesão Viu que o estralha tá com dinheiro, deu pra vir pelo cordão Elas gostam e sentem atração pros menores que tá no plantão Que soca forte nas novinhas e ainda dá uma condição Então toma colocadão dos menores do plantão Então toma colocadão dos menores do plantão Minha bolsa da seu filho, capa na cintura 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 Eles andam, não faz piranha, fiquem boladão Hoje é noite de match, match, várias posição Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Você que perdiu, safada Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa Toma, toma, tapa, toma, tapa Você que perdiu, safada Toma, toma Calé, meu capitão Com várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra viela Ou vai ser pa, 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 na tcheca dela Vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai Perereca, ma, pa, na tcheca dela Foi feita aqui na pavela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, vai Toma, toma, jata A face hangin' on a black and white contradiction In the light of fire with no cover There's no escape in your connection E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai perdonar Se aliançar no dedo a cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou se eu sou atrapalhado Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam Troca o tiro todos os dias da semana Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Ela quer sair comigo, ela quer sair comigo Toda patricinha se amarra no perigo Caiu no meu papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Mas bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo nelas Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Mas bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo nelas Eu tô no baile, bota, 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 bota Ela finge que não me gosta de bandido Passa o sarra na buceta no peito da história Quer dar pra trovar do tempo, tô porque tá foda Eu tô no baile, bota, 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 bota Ela finge que não me gosta de bandido Passa o sarra na buceta no peito da cor Quer dar pra trovar do beijo só porque tá foda Eu tô preparado e impressionado com o que faz essa mina sapeca Ela tirou pra na checa pra botar na boca Ela tira o pau na boca pra botar na teca Ela tira o pau na boca pra botar na teca Ela tira o pau na boca pra botar na teca Não é nem cachorrada Rodei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga que a culpa aqui é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Prepara mulher que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque 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 sua amiga eu vou sarrar Duvido você a assumir pro mundo inteiro que é só minha Que vai largar a vida é de farrinha E até já fala em casar comigo Se é verdade tudo que me fala então fala pro mundo Que eu também deixo de ser vagabundo Pra virar seu romance infinito Seu bandido, seu cachorro em cima da sua cama Seu amigo, parceiro, cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Seu bandido, seu cachorro em cima da sua cama Seu amigo, parceiro, cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Segura Ó nóis de novo aqui ó É Marques Pinto A gente não faz música, faz hit É na pincela Ela pode fazer um tiktok Rebola a raba no instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Porta o funk que eu sei que ela desce Do piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o go Ela pode fazer um tiktok Rebola a raba no instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Porta o funk que eu sei que ela desce Do piseiro a poeira só Que ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o go Pegada de garoto Um som acima do normal Copiou Tá turbinada, turbinadão A onda agora é curte com o mulherão Tá turbinada, turbinadão A onda agora é curte com o mulherão Tá turbinada, turbinadão A onda agora é curte com o mulherão As pernas, grossa, barriguinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha As pernas, grossa, barriguinha E o bumbum, o bumbum empinadinho Saradinha, saradinha, saradinha E diz aí Ela tá toda saradinha, saradinha Saradinha, saradinha Oh, negócio bom Ela tá toda saradinha